Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, eu sou a professora Sara Arinana e vou estar hoje com vocês ministrando Biologia. Vamos ver o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje é sobre introdução ao estudo da vida, ok? Introdução ao estudo da vida e, gente, claro que é introdução ao estudo da vida porque a gente está estudando sobre Biologia. Biologia, a palavra Biologia significa estudo da vida, bio, vida, logia, estudo, sempre logia, alguma coisa de estudo, ok? Tipo Geografia, estudo da terra e Biologia, estudo da vida. Então, a Biologia é a ciência que busca compreender os mecanismos que regem a vida. Então, tudo que vai ali proporcionar a vida, desde a formação, as moléculas, como é que funciona a vida, tudo isso, a Biologia estuda. Então, é uma ciência muito grande, cheio dos seus ramos. Mas, gente, olha só, vida. Vida é muito amplo, né? Vida é muito amplo. E a Biologia divide os seres vivos em cinco grupos, em cinco reinos. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Olha aí, os reinos estudados pela Biologia. O que são os reinos, gente? Os reinos são grupos, tá? Grandes grupos estudados pela Biologia, ok? E os seres vivos, eles são classificados nesses grupos, que são quantos? São cinco. Cinco reinos, beleza? Quais são eles? São cinco os fungos. Não tem uma ordem, necessariamente. Quando você estiver no terceiro ano, a gente vai estudar detalhadamente esses reinos, tá? Mas aqui a gente não vai falar necessariamente numa ordem evolutiva. Então, eu tenho os fungos, eu tenho as plantas, os animais, o reino monera e o reino dos protistas. Professora, o que eu preciso saber? Bem, gente, nessa primeira parte, claro, você precisa saber. Você precisa saber. Olha aqui nos meus olhos verdes. Você precisa saber. O que a Biologia estuda? Estuda a vida, ok? E a vida é dividida em cinco grupos, grandes grupos. Os fungos, as plantas, os animais, o reino protista e o reino monera. Beleza? Agora a gente vai falar sobre características dos seres vivos, tá? Como assim, professora? O que todo ser vivo tem? Característica dos seres vivos? Quais são as características que todo ser vivo tem? O que todo ser vivo tem? Todo ser vivo tem que ter célula, ok? Todos os seres vivos são formados por células. Se vai ter uma ou mais, não importa. Tem que ter célula, ok? Isso é básico, basicão. Gente, outra característica bem legal dos seres vivos é que eles possuem alguns elementos químicos que eles se repetem. carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, xofre. Então, os seres vivos, eles se repetem nessas substâncias. Então, desde lá de uma bactéria até um animal bem grande, rinoceronte, majubarte, eles vão ter esses, vão se repetir esses elementos químicos. Esses elementos químicos, a gente destaca o carbono. Aí na nossa próxima imagem, a gente destaca o carbono. O carbono é elemento fundamental para a formação de substâncias orgânicas, ok? Quando você ouve a palavra orgânico, orgânico é aquilo que vem de vida, tá? Então, os seres vivos, o carbono, ele está presente nessas substâncias orgânicas, carboidrato, vitamina, lipídio, proteína. Só que os seres vivos não têm só substâncias orgânicas, não. Eles também têm substâncias inorgânicas, principalmente aí a água. Outra característica dos seres vivos, que eu quero que você preste bastante atenção, é nessa palavra aqui, homeostase. Os seres vivos, eles possuem a capacidade de manter o meio interno constante, independente das mudanças do ambiente. Como assim, gente? Eu vou traduzir aqui homeostase por equilíbrio. Um equilíbrio interno, ok? Nós temos a capacidade, todos os seres vivos têm a capacidade de manter o seu equilíbrio interno. Como assim, professora? Por exemplo, eu estou lá na Djalma Batista, não é? Lá no mês de julho, agosto, meu Deus, que é super quente aqui em Manaus. Estou lá no meio da Djalma Batista, super quente, 42 graus, esperando o 350, né? 350 vezes demora, vou te contar, para ir para o T3. E aí, gente, o nosso organismo, ele tem a tendência a permanecer com a mesma temperatura, tem um equilíbrio de temperatura, 36, 37 graus. Só que fora, no ambiente externo, está 42 graus, por exemplo. E aí, o meu organismo e o organismo de qualquer ser vivo vai tender a permanecer na temperatura que é ideal para ela. No nosso caso, 36, 37 graus. E aí, o nosso corpo vai ter que ter homeostase, ok? Eu vou liberar suor, alguma coisa vai acontecer, principalmente a liberação de suor, para eu manter o equilíbrio de temperatura, nesse caso. Deu para entender? Então, a homeostase é sempre buscar esse equilíbrio. E um dos exemplos é em relação à temperatura corpórea. Todos os seres vivos também, eles se reproduzem, beleza? Todos os seres vivos se reproduzem. Aí, professora, mas eu conheço uma mulher que não pode ter filhos. Gente, você está falando no geral. No geral, os seres vivos, eles se reproduzem. E eu tenho duas formas de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada quer dizer, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Eu tenho uma célula e essa célula está se duplicando aqui, a duplicou e formou outras duas células, ok? É a reprodução assexuada. Eu não tenho... Imagina aqui comigo, essa primeira célula originou essas duas, duas e três aqui. Essas células dois e três, elas são diferentes da célula um ou não? Elas não são diferentes, né gente? Eu só dupliquei aqui. Então, elas não têm variabilidade genética. Elas são iguais. Na reprodução assexuada, eu vou ter seres que são clones, que são iguais, ok? Já na reprodução sexuada, não. Na reprodução sexuada, ela é mais interessante porque eu vou ter variabilidade genética. É igual nós, seres humanos, né? Você pode ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas o seu irmão não é igual a você. Por quê? Porque eu tenho partes diferentes, né? Eu tenho partes diferentes dos genes dos meus pais e os meus irmãos vão ter outras partes diferentes do DNA, ok? Os seres vivos também precisam de água para sobreviver. Então, aí um elemento fundamental nos seres vivos é a água, ok? Muito bem, vamos ver outras características. Vamos ver outras características. Vamos lá. Outra palavrinha muito interessante dos seres vivos é metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo são o conjunto de reações químicas que acontecem dentro do meu corpo. Então, eu e você, nós respiramos, nós digerimos, as nossas células se multiplicam, sim. As nossas células estão se multiplicando o tempo todo, não é? Seja para a gente crescer, seja para repor as células. Então, todos os seres vivos, eles possuem metabolismo. É o metabolismo que faz com que os seres vivos cresçam. E só os seres vivos crescem, não é? Não tem... Eu, por exemplo, moro na Cidade Nova e ali tem muitas árvores. Então, quando eu era criança, as árvores eram bem pequenas. Aí, depois, agora, uns 10 anos depois, as árvores cresceram muito. Mas a gente não olha para uma rocha e diz, olha, gente, quando eu era criança, essa rocha era pequena. Agora, essa rocha cresceu? Oh, não! Porque uma rocha, não é popularmente chamada de pedra, mas é uma rocha, ela não é um ser vivo. Logo, ela não tem metabolismo. Logo, ela não cresce. Beleza? Muito bem. Vamos ver mais características dos seres vivos? Gente, os seres vivos, eles respondem a estímulos. O nome dessa característica é irritabilidade. Não é necessariamente que é irritado. Irritabilidade quer dizer que responde a estímulos do meio ambiente. Como assim, professora, responde a estímulos do meio ambiente? Gente, eu continuo lá na minha parada de ônibus lá na Djalma Batista esperando 350 para ir para o T3. E aí, suponhamos que eu pegue um ônibus com ar-condicionado. Os ônibus ainda tem ar-condicionado, gente? Aquela que não anda mais de ônibus. Por quê? Porque eu estudei, graças a Deus, a minha família trabalhei e não ando mais de ônibus. Mas eu andei muito, tá, gente? Então, estude aí também você e trabalhe para você não andar mais de ônibus. E aí, eu entro no 350 e tá bem friozinho no ar-condicionado, ok? E aí, oita, chega eu me arrepiei de tão frio que tá no 350. Gente, eu tô... Esse arrepio é eu respondendo ao estímulo do ambiente. Qual é o estímulo do ambiente? O frio do 350, né? E eu respondi como? Eita, me arrepiando para criar uma camada aqui de calor. Então, irritabilidade, os seres vivos também possuem. Todos eles vão responder estímulos do ambiente, tá? Outra característica, vamos dar uma olhada aqui. Outra característica é que os seres vivos evoluem. Ao longo das gerações, os seres vivos vão mudando, tá? E vão formando novas espécies. Beleza? Muito bem. Ó, agora a gente vai partir para outro ponto da nossa aula, mas olha aqui nos meus olhos verdes. O que que acontece, gente? A gente viu a introdução de biologia, conceito, reinos e característica dos seres vivos. Olha só, característica de todos os seres vivos. Só que assim, a biologia, ela estuda partes dos seres vivos ou vários seres vivos. Ok? Então, a gente divide os seres vivos em grupos e a formação desses seres vivos em grupos. A isso nós damos o nome de níveis de organização. Então, níveis de organização. Existem vários níveis hierárquicos, que a gente começa desde o átomo até a biosfera. Ok? Então, gente, os níveis de organização é só uma forma que a gente tem de... Uma forma didática da gente estar falando sobre esses níveis. Tá? Só uma forma que a gente tem de dividir para melhor compreender, vamos colocar assim. E quais são os níveis de organização? Bem, os níveis de organização, a gente começa lá no início, lá, ó. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Calma, calma. Gente, é o seguinte, aqui é como a vida se organiza. É como a gente divide, de certa forma, para a gente estudar melhor. Por exemplo, a parte das moléculas, quem estuda pode ser ali a genética, não é? Estudando o DNA. Quem estuda as células e as suas organelas e a citologia, outra parte da biologia. Quem estuda tecidos, órgãos e sistemas, anatomia, fisiologia. Tá vendo como a biologia vai dividindo as suas áreas e também dividindo aí, ó, organizando, de certa forma, os níveis da vida. Ok? Esse assunto aqui, níveis de organização, você precisa saber, gente. Você precisa saber o que é um átomo. O átomo forma o quê? Molécula. As moléculas formam o quê? Organelas. Ok? Esse é um assunto recorrente em algumas avaliações, por exemplo, o vestibular da UEA, o CIS, o PSC, o ENEM. Então, algumas coisas a gente tem que realmente saber, tem que memorizar. As pessoas dizem assim, ah, não pode memorizar e é pecado, é nada. Tem que memorizar algumas coisas, sim. Agora eu vou explicar pra você cada um desses tópicos aqui, tá? Então, presta atenção. O que é um átomo? Vamos começar com o átomo. Vamos lá, então, né, gente? Aí a gente tem os nossos níveis de organização e a gente vai começar pelo átomo. Vamos lá? Vamos começar pelo átomo, então? Muito bom. Gente, o átomo é a partícula que forma toda a matéria existente. Você aprendeu lá no nono ano, não é? Que a menor parte da matéria é um átomo. E um átomo é só um átomo. A gente vê lá na tabela periódica, nitrogênio, hélio. Ali nós temos a relação dos nossos elementos químicos, né? Representando aqui os nossos átomos. Só que os átomos, eles se unem e formam as moléculas, ok? Cada molécula é formada por dois ou mais átomos. Então, aqui, ó, na minha imagem, cada uma dessas bolinhas estão representando os átomos ligados. Então, átomo, reunião de átomos, moléculas, reunião de moléculas, organela. As organelas são estruturas que desempenham funções específicas no interior da célula. Então, eu tenho como se fossem pequenos órgãos. Então, inclusive, o nome organela é como se fossem pequenos órgãos. Aqui a gente tem um exemplo de mitocôndria. A mitocôndria, ela serve para respiração celular. Então, eu tenho organelas, vários órgãozinhos que formam o quê? Que formam as células. O interessante é que a célula só funciona com a reunião das organelas. Não é? Era como se eu tivesse o meu carro, por exemplo. Eu não posso pegar só a roda, só o motor, só a porta. Não vai funcionar. Ela tem que estar reunida. E quem está reunido aqui as organelas? Numa célula. A menor parte que funciona de um ser vivo é uma célula. Os seres vivos, eles têm uma célula, unicelulares, ou eles têm muitas células, pluricelulares. E a reunião de várias células semelhantes, eu tenho um tecido. O que é um tecido? É a reunião de várias células semelhantes. Por exemplo, aqui na minha pele, não é? Na pele aqui, eu tenho várias células semelhantes aqui que desempenham a mesma função. Então, aqui, eu tenho um tecido. A reunião de tecidos, eu tenho um órgão. Na nossa próxima imagem. Eu tenho um órgão, a reunião de tecidos. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, o osso. A pele também é um exemplo de tecido. Reunião de... Exemplo de tecido, perdão. Exemplo de órgão. Então, reunião de órgãos, eu tenho um sistema. Então, reunião de vários sistemas, de órgãos, de ossos, eu tenho um sistema esquelético, por exemplo. Eu tenho outros sistemas. Gestório, nervoso. Ok? Opa, passei demais. E aí, gente? A reunião de sistemas, eu tenho um organismo. Ou um indivíduo. Ok? Gente, outro conceito bem importante é o conceito de espécie. Quando eu tenho organismos semelhantes e que eles podem se reproduzir, eu tenho uma espécie. Por exemplo, aqui, não é? Eu tenho umas raposinhas aqui, belíssimas. Então, eu tenho a mesma espécie. Quando eu tenho a mesma espécie que habita o mesmo local, eu tenho uma mesma espécie que habita o mesmo local, eu tenho uma população. Mesma espécie. A biologia também pode estudar a população. Assim como a biologia pode estudar várias populações, ela pode estudar os seres vivos de uma comunidade, de um local, conjunto de seres vivos de um local, eu posso estudar aí a comunidade. Só que os seres vivos não vivem sozinhos. Os fatores bióticos vivos, eles se relacionam com os fatores abióticos. Luz, água, temperatura. A biologia também pode estudar todo um ecossistema. O ecossistema da Amazônia, Pantanal, de um lago, enfim. E o conjunto de todos os ecossistemas se chama biosfera. Beleza? Muito bem, meu povo. Então, a gente viu aí, ó, todos os nossos níveis de organização. Relembrando que é importante que você saiba. A gente viu também as características dos seres vivos. Espero que você tenha aprendido bastante. Vamos para a nossa dinâmica local? Na nossa dinâmica local, a gente tem duas questões. Então, você vai ler a primeira, tá? Vai responder. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples ao mais complexo. Daqui a pouco, a gente volta. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. E na segunda, é sobre os níveis de organização do mais simples. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, estamos de volta aí para a gente comentar, não é, gente? Na primeira questão, vamos dar uma olhada aqui? Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é o ser vivo, de um ser não vivo. Entre tantos organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características de capacidade de responder é estímulos, não é, povo? Poxa, falei que só aí eu esperando 350, lembrando de quando eu pegava ônibus, não é? Muito bem, vamos lá, vamos ver os nossos alunos, o que os nossos alunos falaram? Deixa eu puxar aqui meu pensamento. Aí, olha aí, a Joyce Pantoja Walter, da Escola Estadual Tibúcio Alves Mocheiro, disse, professora, é a letra D, reação, será, Joyce? A Isabelle Góes disse, letra A, professora, irritabilidade, quem mais? Ou, eu acho que é Alexandre, ou Sander, né? Olha aí, presente, mas letra B, flexibilidade, muito bom. A Mirela, Mirela também disse, professora, é a letra D, quem mais, quem mais, gente? A Eva, a Eva, a Eva Luane, disse, eu amo biologia, eu também, Eva, coraçãozinhos pra vocês. Ela disse a primeira letra A. E a Maria Eduarda, Maria Eduarda da Travessa de Pinho, escola, não, Maria Eduarda, Travessa de Pinho, da Escola Estadual Tibúcio Alves, disse que é a letra A também. Vamos lá, quem mais? O Jason, eu acho que é Jason, disse que é a letra A, o Jason lá do Careiro da Várzea, muito bom, o Careiro da Várzea. O Vitor, o Vitor Caliel, disse também, professora, acho que é a letra A, concordou, né, com o nosso colega de Careiro da Várzea, mais alguém? A Maria Clara, lá do Dom Pedro II, escola, acho que é o Dom Pedro II ali no centro, né, disse que é a letra A. E a Júlia, a Júlia lá da Isabel Ferreira, disse também que é a letra A, beleza, gente, vamos lá? Ok, vamos aqui? Gente, a capacidade de responder a estímulos é irritabilidade, lembra que eu falei pra você que eu entro no, lá no 350, tá super frio, não é? E é a capacidade, vamos lá, o nosso gabarito irritabilidade. Beleza, vamos pra segunda questão? Eu não vi ninguém respondendo a segunda questão. Alguém respondeu, se respondeu sim, tem um monte de gente respondendo. A Gala, né, eu olhei só a primeira aí, não vi a segunda. Tem um monte de gente respondendo a segunda questão, que bom! Deixa eu puxar os pensamentos aqui. Aí, ó, a Júlia e Nascimento, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Muito bom, tá faltando só outra parte, Júlia, mas gostei. A Eliane disse, átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Só tá, a Eline, Eline, eu tinha lido a Eline, né? Enfim, só tá faltando a segunda parte, a parte de organismo. População, ou então espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vai, next! Mais? A Maria Eloísa, célula, tecido, órgão... Hum, Maria! Faltou um pouquinho aqui no início, aqui no início, átomo, organela, tá bom? Mas vamos já corrigir. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais alguém? O José. José Vinícius disse, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Aí, José! Faltou a segunda parte aqui, José, tá? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Beleza? Vamos lá, vamos pra segunda questão, então? Vamos dar uma olhada aí no nosso gabarito? Isso, vamos direto aí. Gente, isso daqui você tem que saber de cabeça. Então, quando for daqui a pouco, depois da aula, ok? Você já pega, anota e antes de dormir também. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Aqui a gente enfatizou a espécie, mas você também pode passar direto aqui, ó. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, aqui, ó, da formação da matéria até biosfera, que é o local onde todos os seres vivos habitam ou é o conjunto de todos os ecossistemas. Beleza? Gente, reitero, você pode estar revendo a nossa aula. Eu sei que o assunto precisa ser revisto, né? Inclusive, revisar é a grande sacada do estudo. Você precisa revisar. Então, eu indico o nosso canal, Aula em Casa 3, lá no YouTube. Você pode estar revendo todas as nossas aulas do Aula em Casa. Beleza? Então, queridos, até mais. Gostei demais de estar com vocês. E até uma próxima vez. A sua aula continua no próximo vídeo. Gostei demais de estar com vocês.